Qual a sua visão? Estávamos falando a respeito do Felipão agora, antes de você entrar, que ele não vai estar no banco na semana que vem, mas é claro, a atmosfera, tudo que vai ser criado para a partida de terça-feira, como é que você enxergou o jogo de ontem e o seu coração ao viver de como está para a próxima terça-feira? Leia, eu saio com a sensação de aconteceu. Aconteceu o que ia acontecer a qualquer hora. O Palmeiras perder fora de casa. Três anos sem perder, um único jogo fora de casa, o Palmeiras finalmente perdeu. É normal, isso acontece. Falei isso ontem no nosso maior jogo. Bom é que nós podemos inverter essa situação. Agora é quando a gente perde e não tem mais a condição de reverter o resultado. Nós vamos jogar em casa. O segundo tempo deixou um alento, sim, que o Palmeiras é muito mais time, o Palmeiras é um elenco de titulares qualificado, um time vencedor, acostumado a reverter placar adverso, acostumado a classificar, acostumado a lutar até o final e acostumado a jogar no Allianz Parque, que vem sendo o Caldeirão do Palmeiras. Para mim é sempre, o modo de pensar, e aí entra talvez o passapano, é sempre se fosse o contrário. Saindo de 1x0 no Allianz Parque, indo jogar na Arena da Baixada com 1x0, estaríamos tranquilos? Não. Contra o Atlético, o Paranaense. Vamos colocar num patamar que eu acredito ser mais parelho a minha comparação. Saindo de 1x0 e jogar no Maracanã com o Flamengo, estaríamos tranquilos? Não. É uma vantagem, claro que é uma vantagem. Jogamos pelo empate, né? Por um empate para ir para... por dois resultados. Um empate para classificar e uma derrota de um gol para ir para pênalti. Mas é totalmente viável. E vou além, cara. Aí eu vou pegar meu paninho aqui para passar ele de uma forma maravilhosa. É melhor 1x0 e ter que correr atrás do resultado. Do que ter que segurar, tomar um gol e não saber o que fazer, ficar desesperado. A gente já começa, no apito inicial, a gente já começa indo para cima. Sabendo que a gente tem que fazer os gols e que não podemos gobiar lá atrás. O Atlético vem com o U na mão, eles virão com o U na mão. E aí eu já entro na outra questão.